E aí família, tudo verde com vocês? Vamos voltar a usar o tudo verde, né? Precisamos seguir a semana e eu quero trazer algumas informações do verdão aqui pra vocês, então não vai embora desse vídeo, fica até o final, tem muita coisa pra gente falar. Lembrando gente que é um vídeo patrocinado pela 1xbet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Você que gosta de fazer as suas apostas, né? Aposte na 1xbet que é parceiro do canal, eu vou deixar tudo certinho o link aqui na descrição, apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vários e vários campeonatos, gente, tem Liga dos Campeões aí pra você apostar, hein, gente? Barcelona e Bayern de Munique, Chelsea, Zenit e também tem prioridades aí pra hoje, também Santos e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal Palestrina e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar. Depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar aí em quem você quiser. Belezinha, gente? Então vamos lá, vamos começar falando sobre... as polêmicas no Palmeiras, né? Nunca tem fim. Já que você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, não custa nada pra você, e ajuda demais o vídeo a chegar para mais palmeirense. Eu fiz uma live ontem, foi muito bacana aqui no canal, queria agradecer o apoio, os novos membros, obrigada mesmo, gente. Foi uma live sensacional com o Fernando, com o tiozão, com o Júlio do Verdão sempre, então foi sensacional. Hoje eu vou trazer mais três convidados, tá? Vai ter o Pitaco hoje aqui com a gente, o pessoal da Amite. Então, 8 horas da noite, aguardo vocês aqui no canal pra gente fazer mais uma live. Belezinha, gente? Então vamos lá, vamos falar do que interessa. Eu quero começar desmentindo uma informação, a gente já fala o que o mecenas, né, do Atlético falou, o menino. Mas eu quero começar falando sobre a informação que tá vinculando aí nas redes sociais nessa tarde de terça-feira sobre a possível vinda do Daniel Alves para o Palmeiras ou o Flamengo, né? Segundo algumas pessoas, o empresário do atleta teria oferecido o Daniel Alves para o Palmeiras e para o Flamengo. Os dois estariam analisando pra ver aí quem ficaria com o Daniel Alves, tá? Essa era a informação. Mas já foi desmentida essa informação, não é verdadeira. O agente francérgio do Daniel Alves, tá? Não conversou com nenhum dos clubes e muito menos ele foi oferecido aos clubes. Então não tem nenhuma verdade nisso. Quando o Daniel Alves, né, incidiu com o São Paulo, eu trouxe aqui a... Eu comecei com vocês, né, trouxe a informação aqui pra vocês falando que não tinha possibilidade nenhuma dele vir pro Palmeiras. E o termômetro da torcida aqui foi realmente dizendo que não queria o Daniel Alves aqui pela idade, porque ele não tá no seu melhor momento, enfim. Eu até fui favorável a essa ideia. É que a torcida acaba vendo o... O Marcos Rocha, né, e aí a gente acaba até que quase mudando de ideia. Mas não tem nenhuma verdade nisso. Ele não está negociando com o Palmeiras. O Palmeiras não vai pensar sobre ele estar vindo ou não. Se não tá fazendo contratação de um nove, imagina que o Palmeiras vai estar negociando com o Daniel Alves pra lateral direito agora. Eu acho que é... Se o Palmeiras fosse investir em algum jogador que não vai, eu acho que não seria pra lateral nesse momento. Eu acho, né? O Palmeiras não tá investindo ninguém. Mas se fosse, eu acho que não seria pra lateral direito, apesar de precisar. Mas o Palmeiras iria atrás de um nove. Inocente eu, achando que sim. Mas com certeza nenhum dos dois, né, gente? Nem o nove, nem o lateral direito. Outro assunto que eu queria trazer aqui com vocês foi uma entrevista aí que o mecenas do Atlético Mineiro, né, inclusive ele é conselheiro também do Atlético, deu aí ao canal, a um canal, é, canal Breno Galante, é, o Rubens Melim. Ele falou o seguinte sobre o Palmeiras. E por que que eu quero trazer esse assunto? Porque é um assunto que a gente debateu muito na live ontem, né? É um assunto que vai, a gente vai debater muito ainda, ou a gente vai falar muito ainda até o final da gestão Galiote. O que acontece? Ele falou o seguinte, a questão do Atlético é muito enxuta, a questão do Atlético é muito enxuta e muito boa. Temos um custo extra futebol menor que o do Flamengo. O Palmeiras tem um elenco e uma folha maior que o do Atlético, mas com todo o respeito ao clube, eu não trocaria o elenco do Atlético pelo do Palmeiras. Acho que o Atlético com menos dinheiro fez mais, né? Ele acrescentou aí. É, errado não tá, né? Errado não tá. Entre tantos jogadores que o Atlético contratou, a gente citou alguns aqui, o Palmeiras moscou no mercado e não contratou. A folha salarial do Palmeiras, todo mundo sabe que é enorme e é um dos motivos do Palmeiras não fazer contratações. Tem vários jogadores emprestados, é uma loucura. Então você começa a entender uma coisa, hoje, a folha salarial do Palmeiras chega a ser maior do que o investimento que o Atlético fez, né? Nos jogadores que hoje decidem pro Atlético. E o Palmeiras tá aqui, sem ninguém pra decidir nos jogos que precisam, né? Então a gente vê essa diferença. Só que, se eu fosse jogador de futebol, se eu jogasse no Palmeiras, porque ele fala o seguinte, com todo o respeito, mas eu não trocaria o elenco do Atlético pelo Palmeiras. Tudo bem, é a opinião dele. Eu acho que ele tá até certo em falar, né? Porque tem muitos jogadores aqui do Palmeiras que a gente nem queria que estivesse mais. Mas o Palmeiras com essa mania de ficar renovando com o jogador por gratidão, né? E renova com o jogador porque atingiu bônus de não sei o que. Enfim, esse negócio de renovação de contrato é complicado. Quando eu falei, inclusive, lá atrás eu fui criticada por conta disso. Mas, enfim. Se eu fosse jogador do Palmeiras, eu pegaria a fala dele de que não trocaria o elenco do Galo pelo do Palmeiras, enfim. E usaria como motivação. Eu usaria e falaria, ah, é, então a gente vai dar o melhor de si. O problema é que o elenco do Palmeiras nem a capacidade de fazer isso tem. O Ilharão pisou lá na irrigação do... Foi por de propósito lá no Allianz Parque antes do jogo. Ninguém fez nada. Luiz Adriano no finalzinho do jogo tava dando risada. Como se a gente não tivesse perdido 3x1 por Flamengo. Quem apanha? Quem leva xingo? Quem é zoado aqui no canal? Quem é zoado, né? Não só aqui no canal, mas enfim, na rua é o torcedor que sai com a camisa do clube aí. A gente aguenta a zoação. Jogador, meu querido, imagina. Tô falando, o Luiz Adriano tava dando risada no final do jogo. Né? Eles não sentem. Porque se eles sentissem, ele ia falar, opa, então peraí, vem cá, vamos se reunir aqui. A gente vai dar a vida contra o Atlético. É lógico, gente. Nós somos torcedores, a gente vai torcer até o último minuto, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, o Palmeiras pode chegar lá, jogar muito, o Luiz Adriano ser titular, fazer 500 gols, o Hulk ser titular e não fazer nenhum. Pode acontecer, né? Pode acontecer. A probabilidade é baixa, mas pode acontecer. Só que se fosse jogador do Palmeiras, ia usar o discurso pra falar, a gente vai enfrentar o Atlético, então a gente vai mostrar quem é o melhor elenco. Mesmo na prática, mesmo na teoria, não sendo, né? Mesmo tendo essas comparações e não sendo, mas tentaria usar isso como motivação pra dar o melhor de si. O elenco do Palmeiras só funciona à base de pressão e de desconfiança. Porque quando a gente coloca a expectativa, a gente sempre se decepciona. Então vamos usar aqui do será que dá? Será que o Palmeiras vence o Atlético? Porque aí talvez nos surpreenda, né? Eu tenho meus pés no chão, a gente tem nossas dúvidas, mas é lógico que eu vou torcer demais. Futebol, são 11 contra 11. Se o Palmeiras quiser jogar, a gente vem. Você vai depender do que o elenco do Palmeiras quer. Se vai usar esse discurso a favor, ou se realmente os próprios jogadores do Palmeiras concordam, né? Com a fala do Menin e não vai usar esse discurso, e não vai aproveitar esse discurso pra pilhar, aí eu não sei, não tem como, não tem como eu fazer nada por isso. Mas, né? O recado tá dado. Eu queria trazer esse assunto porque realmente é um assunto pra se debater. A gente já falou muito, como eu falei na live ontem, a gente vai falar isso demais ainda, até o final do ano, até o Bananotti entregar o seu cargo, que deveria entregar hoje já, já que ele não vai fazer nada, já que a diretoria está, eu próprio falei na live ontem, o próprio vice-presidente postando foto que missão cumprida, então, se pra eles a missão tá cumprida é porque, né, eles estão felizes aí com o ano do Palmeiras. Então, torcida, se vier a Libertadores, eu acho que a gente tem que comemorar mais do que a do ano passado. Muito mais! Enfim, eu queria trazer esses temas, essa informação, desmentindo a informação que tá vinculando na internet, esse tema aqui pra gente debater um pouco, quero saber a sua opinião, o que você achou dessa declaração aqui do Menin, deixa aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante, você pode discordar de mim, não tem problema, conto com vocês às 8 horas da noite aqui no canal pra gente fazer a live, belezinha? Se tiver mais informações, eu volto mais tarde pra atualizar vocês, tamo junto, até mais, e avante, palestra!